Era Julho de 1985 Era Julho de 1985 No Uruguai recebeu o passeio do Fernandão Vem o zagueiro, ele deu um balão Sem deixar ela cair Pegou na veia, é cor do saci Renderia, renderia Tipo cobra Renderia, renderia Tipo cobra Olha ele, Fernando, agitou pro reteria Deu um balãozinho no zagueiro, pegou na veia Gol! Golaço! Golaço do reteria! O saci, cora! Bola na rede é a sua missão Colorado, de coração Torce da vibra, curva do ataque Já espera pra dançar o rug-hack Renderia, renderia Tipo Colombia Renderia, renderia Tipo Colombia Tipo Colombia Tipo Colombia Dança, 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 com o renderia Dança, dança, com o renderia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL